Música 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 Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você levar Eu te amo Vou pedir pra você lutar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, eu vou A minha mãe dela, minha mãe dela Pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente ama, não tem dinheiro, pode ser amado, ser amado, ser amado Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não me entendo, eu não me entendo, eu não me entendo Eu só quero amar a semana em vez, tá te amo, eu te adoro Pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente ama, não desiste ter Eu não me entendo, eu não me entendo, eu não quero dinheiro Eu não me entendo, eu não me entendo, eu não me entendo Eu não me entendo, eu não me entendo Eu só quero amar a semana em vez, tá te amo, eu te amo